Tchau. Pinte a quantidade de balões. O que você quer fazer? Eu quero pintar. Depois, cocoli. Mas você quer que eu faça o que? Eu vou molhar muitas cores. Então pinta, fala. Um, dois, quatro. Então pinta. Os números. Ah, tem que escrever os números. Como que escreve os números? Um, é assim, um para baixo e um negócio assim. Não faz isso aqui dentro. Eu quero um burrito. Tomar um burrito. Tomar um burrito. Tomar um burrito. Ai! Não tem vontade de contar de morder. Pronto. E agora qual mais você quer fazer? Mais. Ah, e qual que você quer fazer mais agora? O dois. Eu não sei o dois. O dois é... Como que era que você fez aquele dia? Não sei o que não. Hum? Põe-me na casinha. Põe-me na casinha. Põe-me na casinha. Pode fazer na sua atividade, vai. Pode fazer. Pode fazer na sua atividade. Então eu vou fazer o dois pra você. Pronto. E três? Três? É muito fácil. Acho que. É só um burro aqui. Corrego aqui. Um, dois. Tá bom. Agora eu chegalo. Fico aqui. Um, um... Tem que fazer um pouquinho pequeno Porque não cabe aí Pronto